Ninguém consegue ser igual à Virgem Maria 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 De uma mente consciente de um selve, de conhecimento para ter emoção. Significados e sentidos. Significados e sentidos. Dependem de um corpo que sustente um proto-self. Que seja o eixo da mente consciente. Do conhecimento, da consciência, da realidade psíquica. Do conhecimento, da consciência, da realidade psíquica. A paranormalidade e os eventos do comportamento. Dependem do tronco cerebral. Quando a finalidade é produzir imagens e respostas. Há um mapa cerebral. Que promova na fração do organismo. Amém. 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 Amém.